Eu tô aqui pra debater, não vim pra te julgar, também fui pecador Mas tem um valor, quero saber qual que é o molho Se tu é 100%, eu sou gladiador Dia a dia é o sofrimento, e ainda tem uns velhos Querendo me atrasar, esse não vai voltar Todo polêmico na banca, chega traçando assunto Só pra me derrubar, hoje vai tomar de atar Se eu tô humilde, fala que eu tô forte em mente Se eu tô a pampa, fala que eu sou recalcado Se eu tô ligeiro, fala que eu sou chapa quente É vários verme querendo atrasar meu lado Verme no piques é fofinho, deu milho, é cobrado E vai ficar em choque, vê se pode, delato Os conspiros e vacilo, vai se arrastar sozinho No encontro com a morte, tenta a sorte Polêmico Tu tá na mira da trilharia pesada Tu deu vacilo, agora tá desesperado Vai ser decapitado, na quebrada é só rajada Polêmico Polêmico Tu tá ligado que nós somos muita preta Gostou a febre, vai ficar sem tua língua Seu traidor, tu não passa de um cagueta Cola na banca só pra ver Qual é o movimento Como tá no trabalho, eu tô ligado Corre com aqueles pilantra Só quero ter certeza Pra passar um serial nesse safado Esse é o tal de Zé Polvinho Sua boca não se cala Só quer te ter fama, tu pode acreditar Saia do lado desse guela Já era só da brecha Não pensa duas vezes em te queimar Anda sempre desconfiado Fala pra todo mundo Que os seus parceiros botam o terror Só joga a conversa apurada Pra ver se alguém abraça Só fica de carro conspirador Não posso mais confiar em qualquer pessoa O inimigo pode estar do meu lado Se eu lanço o carro, fala que eu tô traficando Se eu tô careta, fala que eu tô drogado Se faz a fita com os irmãos e a casa cai pra ele Aí já era, tá todo mundo caguetado Você reclama do que eu sou Porém não olha em volta Não sabe o que acontece Fala mal da vida dos outros Desonra os amigos E até quem não conhece Diz ser tão fortalecido Mas nunca representa Na hora do arrebento Nunca fez uma pros irmão Diz que é da facção Só pra ganhar conceito eu só lamento Verdade e quem dita é o justo Por isso não me iludo Nesses falsos parceiro Se tá na vaga ele disfarça Finge que não conhece Só fala quando você tem dinheiro Polêmico Tu tá na mira da trilharia pesada Tudo eu vacilo agora tá desesperado Vai ser decapitado Na quebrada é só rajada Polêmico Tu tá ligado que nós somos muita preta Testou a febre vai ficar sem tua língua Seu traidoto não passa de um cagueta Testou a febre vai ficar sem tua língua Seu traidoto não passa de um cagueta Testou a febre vai ficar sem tua língua Seu traidoto não passa de um cagueta